Por toda a sua história, como médico e político, tenho certeza que Lúdio Cabral é a melhor opção nessa eleição. Também sou médico, também fui vereador, fui prefeito de Caxias do Sul por duas vezes. Investi muito em educação, saúde e saneamento. Agora é a vez do Lúdio realizar essa tarefa em Cuiabá. Por isso peço a vocês que ajudem o Lúdio Cabral a ser o prefeito dessa cidade. Lúdio tem o apoio de todos nós. Vai ter um grande diálogo com o governo da presidenta Dilma. Vamos trabalhar juntos, com muito empenho, para que Cuiabá tenha tudo o que seja necessário no seu desenvolvimento. Dia 28 de outubro, escolha o número 13. Vote Lúdio Cabral para prefeito. Obrigado.